Salve tropa, bem-vindos ao Riovis Gangue, antes de começar o vídeo peço para que vocês se inscrevam no canal e deixem o like para fortalecer o trampo. A Brigada Militar desferiu um golpe em uma facção criminosa e apreendeu um arsenal durante uma operação em Venâncio Aires, na região do Vale do Rio Pardo. A ação faz parte da resposta da Brigada Militar ao atentado cometido contra um estabelecimento comercial, que foi incendiado no último dia 24 de junho em represália a um policial militar da região. O comércio é da esposa do brigadiano. O flagrante do arsenal ocorreu na noite da última quinta-feira na rua Guilherme Frederico Rubiner. Os policiais militares prenderam um suspeito, de 23 anos, com antecedentes em uma residência. O efetivo do 23º apreendeu 18 armas e 29 carregadores normais, prolongados e tipo caracol. Além de 757 munições de calibres variados e um kit Roni, durante uma operação realizada no bairro Santa Tecla. Houve o recolhimento de três fuzis calibre 5.56 e 7.62, duas submetralhadoras calibres 9mm, cinco espingardas calibres 12, dois revólveres calibres 44 e 357, e uma arma artesanal. A descoberta aconteceu após o efetivo do 23º BPM perceber um recorte no forro de PVC da moradia e foi verificar a suspeita. No teto da casa, os policiais militares avistaram uma capa de violão de cor preta e um baú da mesma cor. Ao retirarem os objetos do forro, o arsenal foi descoberto. Além do indivíduo, a namorada dele estava presente na residência, mas de prisão em flagrante de delito e a namorada do abordado que estava na residência no momento da abordagem foi arrolada como testemunha da ocorrência policial. O flagrante aconteceu durante patrulhamento em continuidade às ações de policiamento desencadeadas nos últimos dias. Na manhã da última quarta-feira, a Brigada Militar e a Polícia Civil desencadearam uma operação com a finalidade de cumprir mandados de busca e apreensão e mandados de prisão contra os suspeitos de envolvimento no incêndio criminoso. Um indivíduo foi preso na ocasião. Um outro já havia sido detido pela Brigada Militar por porte de munição e de entorpecentes. A Brigada Militar apurou que o incêndio no estabelecimento comercial foi uma vingança contra o policial militar que tinha participado da captura de traficantes no dia 22 de junho na cidade. Após o fato, o comando da Brigada Militar se posicionou em apoio ao efetivo local em busca da prisão dos envolvidos no crime. Mexeu com 1, mexeu com 18 mil, essas foram palavras proferidas pelo comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Cláudio dos Santos Feuli. Já os colegas do policial militar mobilizaram uma campanha para arrecadar fundos com o objetivo de auxiliar a família do brigadiano atingida pela represália. A Brigada Militar intensificará as ações de policiamento ostensivo na região de Venâncio Aires.